Vamos lá. Primeiro, quando um técnico é contratado, no caso do Luxemburgo contratado pelo Palmeiras, eu imagino que o que se espere dele é que ele faça a sua obrigação. Qual é a obrigação do técnico? Chegar cedo, trabalhar, treinar o time, fazê-lo jogar bem. Então, é curiosa a situação na qual o Palmeiras, pelo relato do Arnaldo, pessoas do Palmeiras estão surpresas positivamente porque o Luxemburgo está fazendo a sua obrigação. Então, elas esperavam o quê? Que o Luxemburgo não trabalhasse? Que ele não aparecesse, ficasse tomando café. Aí, na hora do treino vai começar, ele está lá no celular batendo papo com alguém, mudasse o horário do treino por conta de alguma questão pessoal, algum interesse pessoal, ele muda o treino para de manhã ou de tarde, vai priorizar o clube. Queria que ele fizesse isso. Não, não vai fazer isso. Ele é um profissional, ele tem que fazer o seu trabalho. É o que ele está fazendo. Palmas para o Luxemburgo. Me estranha, me causa espécie ver que dirigentes ou pessoas do clube, de alguma forma, fiquem surpresos com o fato de um profissional tão tarimbado como o Vanderlei do Luxemburgo cumprir o seu trabalho. Ele só está cumprindo o seu trabalho. É correto o Luxemburgo. Não é motivo para ficar surpreso. Muito pelo contrário. Era óbvio que ele trabalharia. Agora, a questão é o resultado do trabalho. O resultado do trabalho, até agora, é aquém daquilo que deveria ser. Por quê? Não conseguiu, até agora, fazer o time jogar um futebol mais compatível com o investimento no Palmeiras e a qualidade do elenco que o clube lhe oferece. Então, usando esse paralelo da TV Globo que o Juca citou, da mesma maneira que a TV Globo não tem mais, como nos tempos do Boni, nem com o Boni, com ninguém, não teria os 95%, porque tudo mudou. Hoje são várias mídias. A gente está aqui hoje falando que nem a internet, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, tem vários outros meios. Agora mesmo, nesse período de pandemia, a gente está descobrindo um milhão de aplicativos e sites que fazem videoconferência e todo mundo está se virando de alguma maneira para poder manter a pipa no ar. Ou seja, o mundo mudou. O mundo mudou, está mais ou menos distribuído. Ainda bem, 95%. 90% é pouco, eu quero 95%. Que coisa mais gananciosa. Só para mim, para mais ninguém. Esse é um outro assunto bem longo. É um pouco do retrato do que também é a nossa sociedade, o que são muitos empresários e como muitas pessoas pensam quando tem o poder. Eu quero tudo para mim. E a gente está vendo isso agora, nesse episódio da pandemia, nós estamos vendo isso aí. Está muito claro. Acontece a todo instante. Ainda bem que não é mais assim. Da mesma forma que mudou, e não tem Boni que faça hoje, qualquer emissora de televisão tem 95%, porque está tudo mais fatiado. Ainda bem, gera mais emprego, mais pessoas trabalhando, mais oportunidades, mais opções para quem consome informação e entretenimento. também mudou o futebol. Então, o que o Luxemburgo pode fazer em campo hoje, com toda a sua dedicação, não é garantia de um futebol compatível com o que o Palmeiras precisa apresentar para enfrentar os seus principais adversários e dentro de um nível que o futebol de hoje exige. Então, acho que está tudo... Está um pouco distante ainda. O resultado ainda não aparece. Só que o Luxemburgo conta com a boa vontade muito grande de muita gente, na imprensa, inclusive ele, Muricy Ramalho e tudo mais. E aí, qualquer coisinha positiva que acontece, o Luxemburgo, olha que legal, que bonitinho, está fazendo e tal. Ele não está fazendo apenas a obrigação dele e estou até elogiando por isso. Que legal que ele está fazendo a sua obrigação.